Pessoal, finalmente saí do banheiro e justamente pra falar sobre bosta. Caga Grosso, pessoa com abertura desproporcional ao cocô. Conhecido também nas bancas de malandragem como o famoso arrombado. Aquela pessoa que ao terminar suas necessidades fisiológicas pergunta, será que vai descer? Abre a porta novamente e pensa, será que não tem ninguém aí por perto pra saber o que eu fiz? É, porque o famoso Caga Grosso sempre coloca a culpa em alguém. Sempre, sempre ele vai arrumar alguém pra colocar a culpa. Culpa a fábrica de vasos sanitários, culpa o Ministério da Justiça, consegue culpar até o prefeito, como se ele tivesse culpa dele, ter essa deficiência. Vamos supor que estejam 10 amigos caçando. O famoso Caga Grosso é o único que vai cagar escondido, se tiver que cagar algum deles. Ele vai cagar bem distante de todos. Bem, como diria Dante Alighieri, divina bosta, viu? Deixa eu pensar um pouco, como diria Dostoiévski. Dostoiévski eu acho que diria mais ou menos assim. Que loucura de Torosso, viu? Bem, como diria Omero, eu acho que o Omero diria mais ou menos assim, é... Merdiceia. Pensando melhor, vamos parar com esse papo cultural. Vamos falar sobre bosta, que é o que interessa. Eu tenho a seguinte visão sobre todas essas coisas. Eu acho assim, que aqui se faz, aqui se paga. E todos nós temos o que merecemos. Sobre o lance do Ministério da Justiça, ele acha que foi injustiçado, que foi, sei lá, um sofredor, um anjo sofredor. Acredito que não. Uma coisa, vamos parar de reclamar, pessoal. Pelo menos de uma coisa vocês não vão ter que reclamar. Prega, piscelar, vocês não têm. Então o hemorroide é jamais o cesteirão. Prega, piscelar, você não tem.